Música Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que alegria ter você aí do outro lado acompanhando a nossa programação. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. E eu quero com o coração aberto convidar você a sentar nessa mesa para viver com a gente. Um podcast, um Santo Flow muito especial hoje. Daqui a pouco eu vou falar sobre o convidado do dia. E antes eu quero convidar você a compartilhar essa live. É o maior número de pessoas que você puder. Porque o que nós vamos falar aqui vai ser realmente histórias, testemunho, vida. Vai ser realmente algo muito especial que a gente vai trazer aqui hoje. Tá certo? Para você que está aí do outro lado, sinta-se muito bem acolhido, muito bem acolhida. E é com alegria que nós estamos aqui diretamente da nossa temporada São Paulo. No oferecimento de Catequistas Brasil. Que está aqui e nos trouxe para esse grande evento. E também da Expo Católica 2023. Que vai acontecer em maio agora. Todo mundo já está se preparando para estar por lá. E também da Veste Sacra. Que nos veste aqui no Santo Flow. Com camisetas belíssimas. Veste Sacra é sempre sensacional. Ele, no Brasil, deixou a marca, muito mais do que especial, do seu site. Depois, não só o site, tantos outros trabalhos. Que foi o site O Catequista. É com muita alegria que hoje, pai de seis filhos, sete filhos, seis aqui na Terra. O Diácono Varela, conhecido como O Catequista, está hoje aqui no Santo Flow. Que alegria. Seja bem-vindo, meu irmão. Que bom, que bom que você está aqui. Muito, muito, muito obrigado, Guto. É um privilégio estar aqui, de verdade. Olhar o trabalho de vocês, olhar um podcast católico, grande. Como a gente já sonhou no passado. Quem acompanha o Catequista tem 11 anos. Sim, sim. Quem acompanha o Catequista sabe que nos dois primeiros anos nós tínhamos o Catequist. Que era um podcast católico. Foi o primeiro podcast católico do Brasil. Na época o maior do Brasil, porque eles estavam sozinhos. Spotify? Não, eu não tinha Spotify na época. YouTube? Era distribuído no próprio site. E as pessoas acessavam pelo Apple ou por aquele aplicativo do Android. Ah, entendi. O Apple Podcasts ou o Android Podcasts. Então, era assim, era a época do podcast tosco. Por quê? Nasceu, a inspiração nasceu pelo Jovem Nerd. Quem gosta de podcast conhece o Jovem Nerd. É o pioneiro dos podcasts no Brasil. Eu sou nerd, sempre fui nerd, sempre acompanhei. Eu falei, não, quero um podcast católico. E aí a gente fez durante dois anos. A gente tem uns 20 e pouquinhos episódios. E acabou assim, porque dá trabalho. Sou só eu, a equipe de o Catequista. As pessoas falam, não, você e sua equipe, a equipe de o Catequista, sou eu e minha esposa. Vocês estão me vendo de batina, mas eu sou diácono permanente. Já estou avisando para ninguém achar que é o padre que está pulando a cerca. Então, vamos lá, eu e minha esposa somos nós e mais nada. Então, ficou difícil a gente sustentar. Na época, o podcast não era alguma coisa que as pessoas acessassem, mas sempre foi. Estou derrubando o teu cenário. Mas sempre foi o nosso sonho entrar nessa mídia, que os católicos também estivessem aí. E o Santo Flor é a realização daquele sonho que a gente tinha há muito tempo atrás. Eu brinco com o K2, Guilherme K2, do Santa Carona. Ele tem o Santa Zoeira. Ele fala, eu tenho o segundo podcast mais velho do Brasil. Eu falo, o teu é tão velho, o meu é tão velho, que o tempo que eu tenho parado é mais velho que o tempo que você tem de podcast. Nossa, destruiu, né? Não tem mais o que ele falar, né? Mas é divertido, sim. É bonito ver essa coisa florescendo. É bonito ver que a gente chegou num momento em que tinha pouca gente falando de catolicismo na internet. E ainda mais com zoeira, com brincadeira, tal, desse jeito. Nós éramos os únicos, estávamos sozinhos. E é maravilhoso, você falou, né? Que a gente está aqui no Catequistas Brasil. Ver como essa atmosfera frutificou. Como tem gente hoje fazendo trabalhos bonitos, fazendo trabalhos grandes. Então, Deus seja louvado pelo teu trabalho, viu, Guilherme K2. Pelo teu trabalho, pela tua esposa. Eu vejo aqui, em vocês dois, algo que eu vejo na minha casa, quer dizer, né? A grande equipe. A grande equipe, exatamente, né? A grande equipe. Então, cara, eu fico muito bonito, muito feliz, muito contente, muito orgulhoso de estar aqui, cara. Que bom. Parabéns pelo trabalho que você faz. Agora, vamos pegar aí, por onde que o senhor nasce? Já nasce família católica? Como que é o início da história? Então, eu nasço, graças a Deus, família católica. Meus pais botaram ali a semente do Espírito Santo. Me criaram dentro das possibilidades ali, como católico, né? Rezando a Ave Maria, Pai Nosso, catequese. Tudo certinho. Mas, né, essa criação não resistiu à adolescência. Certo. Eu até hoje, quando faço homilias de batismo, eu digo, nós somos, né? Tem a parábola da videira, o evangelho da videira. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Sem mim nada podeis fazer. E aí eu digo, olha, no batismo nós somos enxertados na videira. Nós não nascemos com a videira. Só quem nasceu já na videira foi Maria, por graça do Senhor, né? Mas nós nascemos fora e somos enxertados. Durante a infância, é fácil manter o galho ali no lugar. Agora, bate um vento a partir dos 12 anos, que o galho vai pra tudo que é lá, das vezes cai. E aí, função de pais e padrinhos, tentar recolocar no lugar. Nem sempre isso é possível. Então, no meu caso, eu era um galho que ficou no chão por bastante tempo, até os 23 anos, quando eu me converto novamente dentro da crisma, dentro da catequese de adultos. Claro que é uma conversão que só é possível pelas sementes que os meus pais plantaram. Mas também, por causa de um catequista zeloso, generoso, que na época era o padre Paulo Romão, hoje Dom Paulo Romão, que é hoje auxiliar do Rio de Janeiro, bispo auxiliar do Rio de Janeiro. Então, assim, aquele padre, na época padre, zelava pelos seus catequizandos. Eu ia lá pra encher o saco, literalmente, eu não queria, eu fui, eu fui parar na crisma da seguinte forma. A minha mãe, ela me inscreveu à força, tipo assim, foi numa missa, estavam fazendo inscrições, ela falou, ah, vou inscrever você. Pra adultos? Pra adultos. Aí ela chegou em casa, meu filho, eu te inscrevi na crisma. Falei, pô mãe, não quero ir na crisma, não vou, não faz sentido. Não, mas eu já te inscrevi. Não, mas eu não vou. Ah, tá bom, meu filho, então não vai, tudo bem. Assim, eu só fico triste porque eu vou morrer sem ver você e aí pronto. Tá bom, não, não, não. Tudo bem, mas... É, não morre não, eu vou então, tá? Não vai morrer sem isso, eu vou. Só que eu fui com aquela vontade, né? Aí chega lá, a primeira coisa que acontece é o padre me provocar. O padre Paulo Romão vira e fala pra mim, olha, por que que você faz todas as coisas? Por que que você trabalha, por exemplo? Você, aí aponta pra mim. Aí eu dei a resposta, olha, pra ganhar dinheiro. Aí ele vira pra mim e fala, você responde isso porque você não leva a sério a sua vida. Gente, mas, assim, naquele momento o que ele queria dizer? Ele queria falar sobre os desejos do meu coração, desejos de completude, de plenitude. Mas naquele momento caiu como uma bomba, como uma agressão. Gente, eu sempre fui nerd. Eu trabalhava, ia pra casa, trabalhava muito, trabalhava bem direitinho, estudava. Não fumava, não cheirava, não bebia, não pegava ninguém, fazia nada. Nerd, totalmente nerd. Então, dali dos 14, da adolescência até os 23, uma vida em casa, trabalhando, nerd, videogame. Nerd, nada de errado, mas também sem Deus. Quando fala nerd ali, o que era diversão, assim, na adolescência? Computador. Videogame, jogo de computador. Programação. Programação? Programação. Eu era um nerd clássico. Nerd clássico? Caramba, nunca vi uma coisa. Aquela coisa do programador que não sai de casa, que gosta de programar, que gosta de criar coisas. Então, não era jogo, eu pegava e fazia código. Eu aprendi a programar, Guto, com 6 anos de idade. Eu fui alfabetizado com 4 anos, aprendi a programar com 6. Com 6 anos, eu programava em Basic, normal, e o Basic de um computador chamado MSX. Quem é velho e nerd que estiver assistindo a gente vai saber que era um computador chamado Expert, que vendia no Brasil. Não tinha outros também, mas esse foi o que meu pai comprou para mim, no momento em que o videocassete estava, era caríssimo, as pessoas traziam do exterior, anos 80, galera, era outro rolê, não era assim fácil hoje. O videocassete, que era uma coisa, só que era caríssimo. E aí eu lembro que eu pedia muito para o meu pai, e o meu pai não via valor nenhum naquilo, vai ver filme. Não tinha nem locadora naquela época, vai ver filme. Então, ó, aí ele meteu uma bravata, né? Eu te dou um computador, eu estou implicando com o teu cenário. Eu te dou um computador, mas eu não te dou um videocassete. Falei, então tá, pai, me dá um computador. Isso com 6 anos de idade, 5 na verdade ainda, sem completar 6, totalmente inconsequente no que estava falando. Por que o computador daquela época não era ligar e aparece um mouse para você usar? O computador daquela época, ele ligava em menos de um milissegundo. Você apertava o botão, pronto, ele está ligado com tela preta e fim. E tem um tracinho piscando aqui no canto superior esquerdo. E você só faz alguma coisa se você programar. Acabou, não tem outro jeito. E eu falei, puxa, mas como é que mexe nesse negócio? Aí eu comecei a pegar uns manuais para ler, comecei a ver. Os próprios manuais traziam exemplos de programação. E aí, cabeça de criança de 6 anos, cara... Que massa, hein, gente? Aí eu comecei, ah, quando minha mãe viu, eu já estava fazendo programação. Já estava programando ali, claro, dentro daquilo que o manual dizia. Mas ela instalou, falou, mas se eu colocar esse menino num curso, ele vai aprender. Se ele está aprendendo aqui, ele vai aprender. Aí ela foi num cursinho que tinha perto de casa, convenceu os donos do cursinho a admitir uma criança de 6 anos. E aí eu fui, fiz o cursinho e entrei e aprendi. Como que é assim? Tipo assim, hoje eu estou afim de programar, tipo assim, o quê? Tipo assim, por diversão mesmo? Por diversão. Eu ficava testando as coisas para ver que efeito elas faziam. Aí era um primeiro momento de exploração pura da coisa, né? Como é que é o conceito? Aí você ia... Aí depois, na evolução disso, olha que tosquidão. Eu queria jogar. Mas como é que jogava? Você tinha livros, né? Você ia, tinha uma livraria, uma só livraria no Rio de Janeiro, que vendia coisas de tecnologia. E aí eles vendiam livros. Então o jogo era um livro que tinha o código inteiro do jogo e que você literalmente digitava aquilo para no final você jogar um pouquinho e apagar, porque não tinha HD. Só tinha memória. Não tinha nada. Que massa. Aí no futuro é que trouxeram um... Você gravava os programas em fita cassete. Fita, fita que o povo novo nem conhece. Aquelas fita baixo e ferro 90 que você comprava para gravar áudio, né? E aí você conseguia gravar programas ali, software ali. Mas era muito tosco, era tudo... Mas ali, para um adolescente, né? Um adolescente não, uma criança, seis anos, sete anos. Uma criança, aquilo me ocupava, né? Isso foi evoluindo. Isso foi evoluindo. Viverou minha profissão inicialmente. Eu me formo depois em tecnologia, sou formado em matemática, com ênfase em informática. E minha carreira original, o princípio da minha carreira profissional é informática, né? É programação. Era analista de sistemas, daquele jeito velho de ser analista de sistema. O cara que ia lá, levantava a necessidade do cliente, fazia um modelo, construía o banco de dados, programava o banco de dados, programava a aplicação. Então, cheguei a programar em 17 linguagens diferentes de computador. E aí, depois, fui fazendo a evolução natural da carreira daquela época. Hoje em dia, a tecnologia tem uma carreira um pouco diferente. Mas, na minha época, eu estou falando... Eu entrei na faculdade em 1996, né? Então, eu estou falando ali de alguém que começa a carreira no final dos anos 90 e início dos anos 2000. A evolução natural de um programador naquele tempo é ir para a gestão de projetos. Sim. Então, aí eu fiz, me certifiquei, sou até hoje certificado PMP, Project Management Professional, que é uma certificação internacional para gestores de projetos, que é a minha profissão atual. É gestor de projetos, o povo acha que a gente vive do catequista, não vive. Eu tenho um emprego de verdade. Enfim, e aí, como gestor de projetos, eu gerenciei um monte de projetos. Então, tem uma história. Tem uma história. E, assim, por que eu falei que eu sou um nerd clássico? Justamente por causa dessa trajetória de tecnologia. Então, eu era aquele menino bitolado do computador. Que má. Só faltava o óculos fundo de garrafa, que eu nunca precisei. Sim. E faltava o dinheiro, porque todos os nerds clássicos, lá o Bill Gates, o Steve Jobs, eles ganharam o dinheiro. Eu não, eu continuei pobre. Então, aos 23 anos, entra na Crisma e vai pelo apelo, assim, muito leve da sua mãe, né? Eu vou morrer sem ver você ir na Crisma. Exatamente. E aí foi, e o padre... Então, quer dizer que depois daquela provocação daquele padre... Desculpa, não era pra bater em tu, não. Eu vou aproveitar pra me libertar. Eu tava agoniado com isso, rapaz. Somos dois. Atenção, hotéis. Atenção, hotéis, né? Não façam isso. Que coisa terrível. A gente tá com essa coleta... Pode falar isso? Pode falar. A gente tá com essa coleta há três dias aqui, meu. Quando eu cheguei no hotel, o cara botou isso aqui em mim e falou isso aqui é possível. É uso obrigatório. É uso obrigatório pro senhor jantar e a gente não cobrar de você, porque a diária já tá paga e tal. Eu falei, cara, mas isso aqui... Aí eu fui ler pra ele, mas eu vou tomar banho. Não, mas resiste a água. E resiste, cara. Mas, pô, fica esse fiapo. Nossa, o chato. Eu precisava dizer isso também? Aí ele tirou aqui, eu falei, cara, eu preciso me libertar disso também. Nossa, e pra onde a pessoa anda aquele negócio aceso? Na mão, assim. Olha, eu gosto de coisa mais tranquila, assim, ó. Mas meio sem cor, meio... Parece uma algema, cara. É, uma coisa acesa. Meu Deus, vai e tudo bem. Pronto, nós libertamos. Agora é livre. Agora é livre. Então, ali, a atitude do padre Paulo lhe deixou chateado mesmo? Deixou. Deixou muito chateado. E aí eu cheguei em casa, disse à minha mãe, ó... Não dá, o cara é muito ignorante. O cara aconteceu isso, isso e aquilo. Ela falou, ah, meu filho, então não vai mais. Aí eu falei, não, mas agora é que eu vou. Eita! Porque agora... Eu já tinha esse espírito de treteiro dele. Agora é que eu vou, porque agora ele vai ser contestado, vai ter... Já que ele veio e me afrontou, agora também vou afrontar ele e vai ter que explicar todas essas maluquices da igreja aí. Sim. Né? Todo esse negócio de queimar gente, que não sei o quê. Queimar gente! Aí eu falava tudo aquilo que todo mundo sempre falava, né? Era mentalidade dominante. Sim. E aí, quanto mais eu tacava a pedra, né, mais ele me respondia. Aí eu tacava mais a pedra, ele me respondia mais. E aí duas coisas começaram a me impressionar. Primeiro, a generosidade dele. Porque eu atacava e ele mansamente respondia. A segunda coisa que começou a me impressionar foi que existia uma explicação. E as explicações não pareciam histórias da carochinha, elas pareciam fazer sentido. E eu tinha uma cabeça, vamos lembrar, eu era formado em matemática, né? Então, eu tinha uma cabeça muito cartesiana, muito da razão. Então, assim, se ele coloca uma coisa que tem o raciocínio claro por trás, eu não posso dizer que é mentira. Verdade. A não ser que a minha teoria seja melhor. E aí eu comecei a me propor o seguinte, cara, ó, eu vou estudar, porque se a coisa é tão razoável assim, pode não ser do jeito que eu estou pensando. Ao contrário, se não é, eu estou acreditando em história da carochinha dele e preciso ver isso aqui, se essa teoria realmente é melhor que a minha. Aí eu fui falar com ele, falei, olha, quais são os livros que o senhor me indica, tal, não sei o quê. Aí ele me indicou os três livros iniciais do Movimento Comum e Libertação, que é um movimento que nasce em Milão, fundado pelo padre Luiz Giussani. Ele me indica, então, o senso religioso, na origem da pretensão cristã e por que a igreja. Que é um livro que fala por que a gente precisa de Deus, o primeiro livro, o senso religioso, o segundo livro. Por que é razoável crer que o caminho para alcançar a Deus é o Deus feito homem, é Cristo, e o terceiro livro, porque a igreja vai falar de como, através da igreja, você encontra o Cristo. Então, é de fato uma boa sequência para eu compreender o início da jornada. Além disso, eu peguei o Catecismo, o Livrão Amarelo, e li de cabo a rabo, como se fosse um romance. Flá, 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 flá. Eu li o Código de Direito Canônico, necessidade alguma, mas eu li, achava que era útil, li, li um livro chamado A Fé Explicada, do Padre Léo XIII, que é incrível. Então, assim, eu fui me cercando de tudo que eu conseguia para, então, uma coisa de um mês, um mês e meio, eu li isso tudo, li uns seis, oito livros sobre fé básicos, né, sobre fé católica, e já estava pronto para o embate. Só que, naquele momento, eu já não tinha mais certeza de se eu queria o embate, porque me pareceu tão razoável, né, e isso me impressionou. De novo, entra aí a mentalidade cartesiana. Eu posso dizer que eu me converti pela razão, pelo cartesianismo, né, então, o que que me impressionou naquele momento? Me impressionou que era uma sequência lógica. Depois que eu compreendi, por exemplo, depois de ler o catecismo, eu compreendi que há muitas coisas que a igreja dizia que não podia fazer, não é porque o Papa proibiu, é porque isso vinha de lá da Sagrada Escritura, vinha da revelação. Então, assim, se a igreja mudar agora, ela seria incoerente com aquilo que o próprio Cristo disse. Aí, minha cabeça explodiu. Eu falei, gente, então, não é o Papa, não é o Papa malvado, na época era São João Paulo II, né, não é o Papa malvado que proíbe as pessoas, né, é algo que é coerente, é por coerência. E aí, de novo, a cabeça matemática funcionando, porque a coerência é um princípio da matemática. Eu não posso, se eu vejo, se eu faço algum projeto matemático ou até mesmo na informática e eu encontro incoerências, eu sei que aquilo está errado, eu preciso resolver. Então, o que eu vi na igreja católica foi, eu peguei vários livros de várias fontes distintas, vários autores, vários tempos distintos e todos eles eram coerentes entre si. É uma coerência que a matemática não tinha. A matemática, ela só é coerente a partir do século XVIII. Quando se começam a pegar todos os teoremas que não eram teoremas de fato, eram tipo assim, você era matemática e você dizia, eu provei isso aqui. Você não precisava mostrar a prova, você só dizia. Aí as pessoas acreditavam e começavam a usar. Só que, às vezes, você não tinha provado. Então, depois de um tempo, a partir do final ali do século XVIII, a matemática começa a pegar todas essas verdades e comprovar, e registrar a comprovação para que tudo fosse muito seguro. Então, a gente está falando de dois, três séculos de coerência matemática. A igreja tem dois mil anos. Tem 21 séculos de coerência. É muito mais, é muito maior. E aí eu falei, gente, eu descobri um negócio absurdo, que eu não desconfiava, mas que me encantou. Que coisa. E aí as minhas falas com o Padre Paulo já começaram a ser diferentes. Aí eu já saí daquele cara que duvidava para o cara que tinha dúvida. E quanto mais eu perguntava, mais ele respondia. E aí os olhos dele, e aqui é importante frisar isso, porque às vezes a gente, principalmente catequese, missão de qualquer maneira, tem muito do que a gente fala, mas tem muito do que a gente faz, tem muito de como a gente olha, como a gente abraça. Olhando os olhos daquele padre, e eu lembro bem dessa sensação. Tinha coisas que eu falava, tem coisas assim que eu não consigo ainda acreditar. Por exemplo, todo esse arcabouço, ele só é coerente se Deus existe e se Cristo é Deus. Isso não é coerente. É lindo, é coerente entre si, mas é uma mentira. Mas eu olhava para os olhos do Padre Paulo e dizia, pô, ele não está mentindo. Ele está falando a verdade. Ele não é burro, ele é inteligente. Ele não precisava ser padre. Ele com certeza, com a capacidade que ele tem, poderia ter uma outra profissão. Então, assim, não é possível que, claro, esse homem não esteja mentindo e seja inteligente e acredite nisso. Isso não é verdade. Assim, ele deve ter achado essa verdade em algum lugar. Você guardava isso no silêncio? Ou tocava com a mãe assim, mãe? Não. Está acontecendo isso lá e tal? Tudo aqui. No silêncio? No silêncio. Os estudos, os livros? Absoluto. Até porque a conversão, para mim, era uma coisa que eu não queria. Eu resistia à conversão. Só que eu fui obrigado pela coerência. A minha cabeça cartesiana me obrigou a seguir a verdade, literalmente. Quanto mais a verdade se descortinava, mais eu entendia que eu era obrigado a segui-la. E os olhos de Dom Paulo, na época padre, os olhos do Padre Paulo, foram, talvez, o grande momento de descortinar da verdade. Porque eu olhei e falei, gente, é verdade para esse homem. Então, eu preciso entender onde é que ele achou essa verdade, que é o que está faltando no meu quebra-cabeça. É a última peça do quebra-cabeça. E eu fui falar com ele. E aí, quando eu fui falar com ele, eu já fui dizendo, olha, eu vim aqui para te atacar, para dizer isso, para dizer aquilo. Eu fui lá para destruir a civilização judaico-cristã. Não consegui, que bom. E estou aqui, justamente, pedindo ajuda. Já secou, já. Estou aqui, justamente, pedindo ajuda, dizendo, olha, tem duas coisas. Eu percebi com ele, aí eu contei tudo. Ele ria da minha pretensão de derrubá-lo. E aí, eu falava, olha, mas tem duas coisas que eu preciso entender. Se Deus existe, e se Cristo é Deus. Porque esses são os fundamentos de tudo que você me falou. Se essas duas verdades existem, se isso é verdade, logo, você está completamente certo, sem contestação. Mas, se isto não é verdade, aí a igreja construiu uma mentira extremamente elaborada, mas é só uma mentira. Então, eu preciso entender isso. E aí, ele me fez uma proposta, naquele momento inusitada. Eu esperava mais uma resposta cartesiana. E ele não fez isso. Ele me falou, olha, então faz o seguinte, vem... A Crisma era num domingo, né? Ele falou, olha, a partir do sábado que vem, vem no encontro, às quatro da tarde, aqui nesse mesmo lugar, e fica, fica com os meus amigos. Passa dois meses aqui. Você vai ver jovens como você, que vivem isso. Você vai experimentar isso. E através desta experiência, você vai dar essa resposta. Você vai ver a Cristo. Você vai perceber com os próprios olhos, com o próprio coração, com a própria consciência, que Cristo é Deus e é uma presença viva, aqui e agora. Que sabedoria, hein? E aí, você... Isso ninguém mais vai tirar. Você pode até ir embora. Mas você vai ser testemunho para si mesmo. Você não vai mais conseguir negar a verdade que você encontrou. Dois meses convivendo com os meus amigos. É isso. Não tem nenhum livro que vai te trazer essa certeza. A certeza é uma experiência. É o Vindivede, que está na Bíblia, né? E que eu não conhecia, obviamente, naquele momento. E eu vim. Era um grupo, era alguma coisa. Era o Movimento Comunha e a Libertação, justamente. Ah, certo. E aí, uma história divertida. Nessa época, eu tinha uma namorada. E aí, cara, eu preciso fazer essa distinção. Você que está do outro lado e é nerd, sabe o que eu estou falando. Você que não é nerd, não vai entender, então eu preciso explicar. Se o nerd está namorando, é porque houve um investimento pesadíssimo de tempo, dedicação. Mais do que a programação. Não, mais do que tudo. Mulher, assim, eu programava computador com seis anos. Eu fazia, acontecia, as máquinas me obedeciam. Uma mulher, eu tinha medo disso. Até hoje eu não entendo. Não dá para dizer que eu entendo, porque eu não entendo até hoje. Mas, assim, mexer com, tipo, chegar numa mulher... E dizer que é IMS2, você conhece alguma coisa? Não, não dá. E o papo, né? Nerd não sabe fazer isso. Eu lembro que eu estava na escola, cara. Estava na escola. E aí tinha uma menina que gostava de mim na série anterior a mim. Aí era aniversário dela, as amigas falaram. Não, vamos fazer o seguinte. Ela gosta do fulaninho, vamos chamar ele para dar um beijo nela. Ei! E aí me chamaram. E a menina era linda. A menina, assim, toda vez que a menina passava, todo mundo... Pô, que aquela menina me desse mole. Eu ia fazer, ia acontecer. Aquela coisa de adolescente. E aí eu dizia, assim, a menina... Nossa, a menina pegava, fazia, fazia, acontecia, fazia nada. Aí chegou o dia em que as meninas viraram para mim. Ó, ela gosta de você, a gente quer dar você de presente para ela. Caraca! Aí o que você tem que fazer? Dar um beijo nela. A gente vai trazê-la e você vai dar um beijo nela. Guto, foi a primeira vez que eu fugi da escola. Primeira e única vez que eu fugi da escola. Fiquei tão apavorado que eu pulei o muro, fui embora para casa. Cheguei em casa e disse para a minha mãe, estou passando mal. Fim. E estava. E estava mesmo, é verdade. E eu não... E essa menina nunca mais olhou na minha cara, obviamente. Cara. Então, assim, é isso. Nerd é isso. Então, se eu tenho uma namorada, é porque muito foi feito para eu conseguir chegar ali naquele momento. Era um investimento de muitos anos. Então, eu finalmente tinha conseguido conquistar aquela menina. Só que ela era super anticlerical. Super anticlerical. Ela só me permitiu fazer a crisma, por quê? Por causa dessa coisa da minha mãe. Quando eu virei para ela, eu cheguei no domingo... Ela já era adulta, vinte e poucos anos também. É, a gente tinha vinte e poucos. Eu tinha vinte e três, ela tinha vinte e um. Eu acho que era isso. E aí, eu cheguei em casa, no domingo, liguei para ela. E contei o que tinha acontecido. Contei da conversa com o padre. E contei que ele tinha me convidado a partir daquele sábado. Está lá. Meu irmão, ficou um silêncio do outro lado. Dali a pouco veio. Caiu a ligação. É, tipo assim, como assim, cara? A gente já abriu mão de ficar junto no domingo e vai abrir mão de ficar junto no sábado também? Você está maluco? Aí começou, né? Aí, no final da frase foi, ó, faz o seguinte, escolhe. Ou a igreja, ou eu. E ali, Guto, exatos dez minutos depois de ter ouvido do padre o vinte e vinte, em que poderia mudar a minha vida, eu sou provocado, coincidência ou não, a gente sabe que não existe coincidência, eu sou provocado a dar o meu primeiro sim à igreja, completamente no escuro, porque eu não tinha certeza, eu sabia que seria uma boa tentativa, eu tinha uma estrada percorrida, de certeza, assim, eu tinha um determinado grau de confiança, não é certeza, é confiança, ainda não tinha a certeza, e ali eu era obrigado a decidir entre alguém que eu tinha demorado anos para conquistar, e estava apaixonado, e a igreja, que era uma incerteza. E ali, com a graça de Deus, porque às vezes você fica, você faz uma coisa, anos depois fica pensando, puxa, ali eu fui inspirado, com a graça de Deus, eu disse, olha, eu não tenho nenhuma certeza sobre a igreja, mas se alguém me diz, que eu não posso investir dois meses, para tentar fazer a minha vida ser cem vezes melhor, que é a promessa feita pelo próprio Cristo, então eu tenho certeza, de que essa pessoa não gosta de mim, por isso hoje, eu fico com a igreja. Super racional, super racional, mas querendo ou não, ainda é uma análise super... Não, é super racional, mas eu desliguei o telefone, o que que eu fiz? Né, então... Ai, Jesus. Mas Deus é muito, 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 muito bom. E aí no sábado seguinte, eu me encontro justamente com aquelas pessoas, e aí você quer uma coincidência, essas coisas que Deus prepara, Padre Paulo não pôde vir, quer dizer, ele veio, mas ele chegou atrasado, né, e aí ele ligou, então ele virou e falou, olha, vai um menino novo aí, acolham ele, aí ele pegou uma pessoa e deixou como responsável, isso era praxe, era sempre assim, quando o responsável, que era ele, não podia ir, alguém assumia a responsabilidade de abraçar os novos, né, porque você chega num bando de gente que não tem, que você não conhece, você fica acanhado, tende a ser, tende a ser uma experiência ruim, e aí ele pediu uma pessoa que me recebesse, me apresentasse às pessoas, me contextualizasse, dissesse o que que é o movimento, o que que eu faria ali, pra que eu me sentisse bem, né, no início, que depois ele chegaria, e aí tudo bem, a gente ficaria junto, ia comer uma pizza depois e tal. E quem é então, quem foi então a pessoa, encarregada, de me receber e me dar as boas-vindas, em comunhão e libertação? Viviane, a mãe dos meus seis filhos, a que seria, né, depois a mãe dos meus seis filhos. Então, Deus sabia o que eu precisava fazer, né, já estava tudo no planejamento dele, eu perdi uma namorada, num domingo, pra conhecer a mulher da minha vida, no sábado seguinte, ainda sem saber que ela seria a mulher da minha vida, evidentemente, mas, já estava, é claro, pra mim, é bem claro que já estava, nos planos de Deus. E aí, conforme aquela convivência, com a Viviane, que se tornou uma grande amiga, e foi uma das responsáveis por esse ver a Cristo, e também, mas também outros amigos, não foi só ela, né, era um grande grupo, ali, dois meses depois, eu já não imaginava, minha vida fora dali. E foi quando eu sentei pra pensar, eu via Cristo, vi, efetivamente, eu fui abraçado numa comunidade, que não me perguntou quem eu era, quanto eu ganhava, o que que eu fazia, se eu, se eu era maluco, não era, se eu, se eu era criminoso, não era, quem queria saber de nada. Só me abraçaram, como se, fosse a pessoa mais importante do mundo. No caso, a Crisma ali, foi uma preparação pra você fazer a Crisma, quanto tempo depois? Foram oito meses. Oito meses. Mas, era a preparação da Crisma, e acabou sendo, ao mesmo tempo, também o grupo. Então, quando você faz a Crisma, já faz com o coração totalmente imergido naquilo ali. Quando eu fiz a Crisma, eu já estava tão imerso na igreja, que eu fiz parte da organização da minha própria Crisma. Que coisa. Eu já estava, porque eu estudei um monte, pra poder combater o padre, então os últimos encontros de Crisma, inclusive já era eu que estava dando. Olha que maravilha. Então, e a mãe, quando percebeu que, aquela Crisma, meio de última hora, estava fazendo a diferença na vida. De início, ficou apaixonada, aí depois começou a falar, filho, você está indo muito na igreja. Todo canto é assim. Aí veio o medo, mas vai virar padre, sou filho único, vai virar padre, e meu Deus do céu, não vou ter neto. Por falta de neto, agora também não reclamo. É, não reclamo. Então, assim, aí começou. Mas, tudo bem, ali naquele momento, ninguém mais me tirava da igreja. Ninguém. Só se me prendessem, e se me prendessem, eu rezava no presídio. Assim, não tem jeito. Como o próprio Padre Paulo disse, eu via Cristo, eu posso até ir embora. Mas eu não vou mais negar o que eu vi. É verdade. Então, esse é o meu início. Esse, isso faz, foi 2021. Não, 2001, não. 2001. 2021 é dois anos atrás. 2001, com 23 anos. Então, esse é o meu início. E ali você continua caminhando no movimento, com a Minha Libertação, e vai, e a partir de que momento você usa os dons nerdianos? para criar um site de, até então, porque o nome catequese, e a própria catequese em si, há anos, acaba sendo alguma coisa meio estigmatizada pelas pessoas. O que é catequese? é a criança que vai sendo ensinada por uma senhorinha, ou por uma pessoa que é muito, às vezes, chata, e que vai e pergunta, se não souber, manda, volta para casa para estudar, salve rainha, o pai nosso, a ave maria, tal. criou um estigma, que não é isso, e tem melhorado significativamente, e tem... Mas tem o estigma de ser mais uma aula. Isso, uma aula, uma cara de colégio, aquela coisa toda. E você, põe o site ali, o catequista, quando que começou aquilo dali, e por que que você começou? Dez anos depois. Dez anos? Dez anos. Então, dez anos, você continuou no mesmo grupo? Tudo igual. Tudo igual. Eu me tornei catequista, logo e imediatamente, catequista, auxiliar, e depois sim, vinha ter uma turma, mas a gente está falando de uma passagem de tempo de dez anos. Tudo começa em 2001, essa história que eu contei. Em 2011, eu estou numa sala de catequese, já é minha nona turma de catequese, e era uma época que Bento XVI era muito atacado na TV. Galera que lembra, vai lembrar que toda hora o Bento XVI é nazista, o Bento XVI é tradicionalista, o Bento XVI vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu não aguento nem olhar na cara dele. A cara dele me assusta. Me assusta, é isso aí. Tinha todo um terrorismo com o Bento XVI. era a primeira vez, analisando agora, era a primeira vez que a TV, as mídias convencionais, tiveram coragem de se levantar contra o Papa. São João Paulo II não permitia esse tipo de coisa. era hipercarismático, ai de quem ousasse falar contra São João Paulo II. Então foi só uma mudança de Papa, que antes que ele se firmasse, a galera já estava batendo justamente para fazer o processo atual. E totalmente desnecessária, porque eles não sabiam, e não imaginavam, ou imaginavam, que a maioria das coisas que o próprio Papa publicava, que escrevia e tudo, já tinha a mão de Bento XVI há anos. Há anos. Como cardeal. Mas aí o pessoal era o chefe do santo ofício. O que que era isso? Rottweiler de Cristo, lembra? Que coisa, babaquice. Babaquice, a palavra é essa. Babaquice. E aí, assim, isso reverberava muito entre os crismanos. Porque o que que a catequese de jovens e adultos pega, é diferente da de criança, a criança não está ligada na TV, né? Mas o jovem e o adulto, eles ouvem o noticiário. Então, disseram que o Bento XVI é nazista. Pô, que história é essa? Isso vem para a catequese, não tem jeito. Porque aquelas pessoas têm você como referência de catolicismo. Então, me responde aí o que que acontece. Aí, a gente respondia. Então, eu passava dias, né? Os encontros de catequese desmentindo as falácias da imprensa. Coisa que hoje nós fazemos o tempo todo no nosso site. Até hoje. Só que naquele momento, estava atrapalhando a catequese. Então, assim, quando chegou no terceiro encontro, que eu não consegui dar o conteúdo do encontro, que eu estava respondendo coisas, acusações contra a Bento XVI, eu virei e falei, gente, olha só, não dá. Eu preciso catequizar vocês. Vocês não vão sair daqui expertes em telejornal. Vocês precisam sair daqui catequizados. Então, vamos fazer o seguinte. Eu, e aí usei toda a minha expertise nerdiana, eu vou fazer um bloguinho e lá no bloguinho... Eu vou responder lá. Eu vou responder. Então, vocês tragam as dúvidas de vocês, porque elas são justas. Eu quero respondê-las, mas eu vou responder elas lá. Ah, e aqui a gente faz catequese. Combinado, combinado, combinado. Beleza, tudo certo. Então, fomos assim. Por isso que, lá no tal do bloguinho, o tom era extremamente despojado. Por quê? Eu estava falando para meus 30 crismanos. Gente que me via o tempo todo, comer a pizza comigo, os meus amigos. Porque eu me relacionava bem com eles. A gente ia à praia juntos, jogava bola juntos, vôlei juntos. Então, assim, eu sempre tentei envolver os crismanos numa vida, como Dom Paulo me propôs naquele momento. E foi bom para mim. Então, eu sempre fiz isso. E aí, claro, que eu tinha uma intimidade muito grande, falava de uma maneira absolutamente despojada, fazia piada, não sei o quê. E eles entendiam bem, porque lembrava da piada e lembrava do conceito. Eu levei isso para o bloguinho, porque eu estava falando com eles. Em menos de um mês, um mês e pouco, eu já estava com 4 mil acessos diários no bloguinho, que na época era muita coisa. Até porque eu comecei para 30. 2011, né? 2011. Caramba. Até porque eu comecei para 30 pessoas. E aí, eu me dei conta de que eu não estava mais falando só para a minha turma de crismanos, mas eu tinha agora uma paróquia grande na mão. Sim. O padre faz homilia na missa, não pega 4 mil pessoas. E tinha 4 mil pessoas lendo por dia. Todos os dias. e eu falei, gente, o que é isso? Então, eu me tornei blogueiro sem querer. E aí, eu comecei a entrar com aquilo. Aí que veio a marca, o catequista. Aí que veio uma estruturação. E na época, a moda era você fazer as coisas como marca. De novo, o Jovem Nerd era isso. Você entrava no Jovem Nerd, quem estava lá era o Jovem Nerd. Ninguém sabia quem era ele. Não tinha nome, não tinha rosto. Era uma voz, porque tinha um podcast, mas o nome dele era o Jovem Nerd. Então, eu imitei, literalmente, isso. Falei, não, então eu sou o catequista. Como eu estou nos primórdios da internet católica, o nome que eu quisesse estava disponível. Então, o catequista. entrei, naquela época, tinha eu e mais dois blogs católicos. Tinha mais nada. E os dois blogs, ainda assim, tinham um tom humilhético, tinham um tom de artigo. E eu lá, naquele tom avacalhadaço, era o primeiro, de fato, a fazer troça, a fazer piada, a tratar a religião dessa forma, com brincadeira. Então, a quantidade de pedra que eu tomei foi incrível. Eu falo isso, as pessoas falam, ah, por que você diz que isso foi o primeiro? Porque eu tomei muita pedra. Naquele site ali, então mereço dizer que eu sou o primeiro. Naquele tempo ali que se dizia católico, tinha o que de site? Tinha o Veritatis e o Padre Paulo Ricardo. Só. Só. E aquela galera do Monfort, você lembra dele? Tinha o Monfort. Nossa, mas aí o Monfort é outro boleto. O Monfort não falava para o público normal. Não, não, não. Ali era outra coisa. Quem pudesse bater, ele batia. É. Não, e assim, católico, protestante. E os textos da Monfort, que até me ajudaram muito em dado momento, mas você precisa de um filtro. Eles são tão... É, eles são, né? Intensos, né? Que o Orlando Fedeli era um gênio. É. De fato, era um gênio. Não tinha o que falar. Mas assim, para você começar a ler o Orlando, você precisava entender a igreja, entender a eclesialidade, entender um mínimo de filosofia, de teologia. Precisava separar o que era a teologia que ele fazia, que era muito boa. Da opinião dele, que era muito polêmica. Aí misturava tudo, né? Aí misturava tudo. Então, assim, ler a Monfort é uma aventura. Então, nem estou contando esse entre os sites, porque isso não era para público. Era praticamente um site para eles mesmos. É. Agora, que de fato faziam um trabalho de catequésia, o padre Paulo Ricardo desde sempre. E o Veritatis. E o Veritatis, que sempre foi incrível. Então, naquele tempo era isso que tinha. E os três, né? Se você contar a Monfort também, todos naquele tom super rígido, né? Que tem até hoje. E eu... Eu até quis estar um pouco mais descolado. E eu fazendo piada. Um pouco mais, não. Era avacalhado. Eu lembro. Olha, eu estou me implicando com o teu negócio. E eu avacalhadíssimo, assim. É. E aí tomei todas as pedras do mundo. O padre me escrevia, falava, não é possível que o teu bispo deixe você fazer isso. E não sei o quê. Isso é uma heresia, é uma afronta, é uma profanação. E eu falei, cara, mas é assim que eu sempre catequisei, que eu catequizo pessoas há dez anos. Então, não é possível que eu esteja cometendo um pecado. E aí eu fui falar com vários padres e todos falaram, ah, Chino, eu não estou encontrando nenhum. Realmente você tem um tom que você está pisando na linha entre o certo e o errado. É. Né? Mas não necessariamente você está errado. E sim, de vez em quando a gente exagerou, foi lá para o errado, mas voltou, entendeu? E não é. Porque quem está fazendo, quem está na estrada escura, só tem o farol. E nem sempre você vai fazer as coisas certinho. Mas a estrada está ali, você freia um pouco, arruma e vai. É andar na neblina. Talvez seja uma comparação melhor. Então, assim, a gente fez, a gente desbravou esse mato. E a grande confirmação do nosso apostolado acontece na Expo Católica. Certo. Na Expo Católica... 2000 e... Ah, não vou lembrar, mas era pouco depois. A gente está falando do início em 2011, é, devia ser isso. Não, era 12, com certeza. Um ano depois. É, porque depois teve jornada. É. E não era, com certeza. Então, era 12 ainda. a gente está na Expo Católica para fazer entrevistas, um pouco como você também fez, né? Para pegar as personalidades que passavam ali para entrevistar. E aí, eu estava com um padre amigo meu, que conhecia todo mundo, eu não conhecia ninguém ainda, ainda estava muito cru. E aí, ele virou e falou, ah, ali está Dom Rifan. Caramba. Exatamente isso. Já começa assim. Ali está Dom Rifan. E eu não sabia quem era Dom Rifan. Aí, ele me disse, ó, ele é o bispo dos tradicionalistas, daquele povo, da missa tridentilha. Eu sabia muito pouco disso na época. E eu falava, eu vou lá, então, pô, é um bispo importante. É. Aí, eu fui com a câmera, com as coisas, fui, e aí, ele me puxou. Ele falou, ó. Não brinca, não. Se ele falar qualquer coisa, você pede desculpa e sai, tá bom? Ele é brabo. Você não sabe com o que está mexendo. Você quer mesmo ir? Eu falei, não, eu vou. Eu vou. Aquela inconsequência da inocência, né? E que bom, graças a Deus. Aí, eu chego até ele, falo, Dom Rifan, sua bênção. O senhor pode conceder uma entrevista? Aí, ele olhou, eu estava com a camiseta do site, né? Aí, ele olhou e falou assim, você que é do site O Catequista, é você que faz? Aí, eu... Eu digo ou não digo? É um cabo que... Não, está na camisa, já era. Agora, eu tenho que arcar com as consequências. Eu só estava tomando fôlego para tomar as comunhão com dignidade ali. Aí, eu falei... E eu percebi se a fogueira daquela época que você pensava era verdade ou não, né? E aí, está aqui, Viviane, do meu lado, e o padre, esse padre é o meu, o padre Lício, do meu lado também, as duas assim. E aí, eu... Dom Rifan, sou eu sim. Aí, ele... Pois eu vejo muito pouca coisa católica nessa internet. Você é a melhor coisa que surgiu nos últimos tempos. Católico de verdade. Continue assim. Caramba. Eu fiquei magro de tanto suor ali naquele momento. Fiz uma entrevista com o Dom Rifan e, naquele momento, eu olhei para Vivi e para esse padre e falei, cara, a gente está no caminho certo. Glória a Deus, porque nós não fazemos algo que seja capaz de atingir este homem. Nunca foi ele. Não é o Raditrade. É o Crismando. Então, nunca foi. Aliás, eu falei Raditrade, Dom Rifan não tem nada de Raditrade. É tradicionalista, é um homem santo de verdade, que sabe o que fala, sabe o que faz. Muito pelo contrário. Então, assim, eu nunca fiz algo para atingir, ainda mais um bispo. Ainda mais um bispo que é tão distante do nosso público original, do público-alvo. Se ele ver valor no que nós estamos fazendo, então, continuemos firmes. Então, dentro da Expo Católica com o Dom Rifan, eu recebo, de certa forma, para mim, um aval, embora não tenha sido nada formal nesse sentido, mas um aval para o caminho que eu estava construindo. Então, deixei todas as pedras de lado, tomei as minhas pedradas, na certeza de que eu estava construindo alguma coisa que fazia sentido. a gente vai dar uma paradinha, mas é por uma causa muito nova. Tenho certeza que você vai me agradecer depois. Olha só, existem imagens que nos ajudam muito a rezar. E o artesanato Costa, que é parceiro aqui do nosso Santo Flow, olha essa imagem aqui de Nossa Senhora das Graças, eu estou mostrando aí os detalhes para você. São muitas imagens, um catálogo com uma variedade enorme de imagens, com uma qualidade sensacional. O artesanato Costa você pode comprar online, vai receber aí na sua casa, não vai demorar para chegar e sabe o que é mais interessante, pessoal? Uma imagem que nos ajuda a rezar. Eu costumo dizer que as imagens do artesanato Costa, só em você olhar para ela, tem algo de especial, porque é tudo feito com muito amor, com muito zelo, muito trabalho, muito detalhado, muitos deles à mão. Pessoal, o artesanato Costa é um lugar para você realmente levar para a sua casa uma imagem que vai te ajudar na tua fé. O artesanato Costa, você está olhando aí direitinho o site deles, a loja virtual deles e você vai ter a oportunidade de ter as imagens mais belíssimas na sua casa, com total segurança, muito rápido, chega, entrega para todo o Brasil e eu quero dizer para você, só quem tem uma imagem do artesanato Costa em casa, sabe a grande diferença que é o trabalho, o zero que eles têm nas imagens que eles fabricam, tá bom? A gente aqui do Santo Flor e também aqui do nosso apostolado e tantos outros, nós já temos imagens e a gente sabe o quanto é bom ter o artesanato Costa em casa, no trabalho, sempre tem. O artesanato Costa é o seu lugar para você realmente fazer da sua casa um grande santuário de oração, uma igreja doméstica, está aqui. Olha que coisa linda essa Nossa Senhora das Graças, em artesanato Costa, vai lá, aproveita, pede a sua também. Um tempo em que você começa a perceber que o catequista que estava falando para os catequizandos, já não falava para eles, mas falava e formava os catequistas? Esse foi um outro salto e esse salto demorou bem mais. Esse salto foi em 2019, aqui, no Catequistas Brasil. Você vê como a Kiara e o Fábio estão na minha vida. A Kiara, é, estão... Foi aqui no Catequistas Brasil. Eu sabia que muitos catequistas me seguiam, isso é porque as pessoas falavam, mas eu nunca produzi conteúdo para catequistas. Meu conteúdo sempre foi para o povo católico e também para o povo não católico. Às vezes, as pessoas me perguntam, ah, como é que é o marketing do catequista? Como é que é o seu público-alvo? Meu público-alvo é aquele que não é meu alvo. Isso. Então, eu falo para aquele que já é católico e eu falo para aqueles que vêm querer olhar a Igreja Católica. Como você começou. Como eu comecei, exatamente. Porque eu creio firmemente, assim, nunca, minha intenção nunca foi converter ninguém pela internet. Isso aconteceu aos montes. Mas nunca foi isso. Isso aconteceu foi pela graça de Deus. Eu queria formar bem os católicos para que os olhos deles fossem como os de Dom Paulo. Para que eles pudessem olhar para os amigos, para a família, para os próprios catequizandos, enfim, para quem estivesse na frente deles e que as pessoas estivessem. Esse homem encontrou Deus. sabe? Então, era isso. Era esse olhar que eu queria. Eu vou te ajudar a ter esse olhar. Sempre foi essa a grande missão e ainda é de um catequista. Mas não era focada no catequista. Era focada em todo o povo de Deus. Aqui em 2019, a Chiara me chama, Chiara e Fábio, me chamam, a gente quer você no evento. É um evento para catequistas. A gente vai juntar mil, dois mil catequistas e tal. E aí me deram uma palestra no ginásio aqui. E aí eu falei, bom, eu tenho que falar para catequistas, óbvio. Em 2019, eu já tinha 18 anos de catequista. Já tinha uma estrada suficiente para falar. E aí eu, bom, montei a minha palestra. E quando eu chego aqui, quando eu chego no palco, quando eu vejo o retorno da palestra, quando eu vejo a sede das pessoas, eu digo sempre para a Chiara, esse evento, ele é incrível, porque ele não reúne só dois, três mil católicos. Ele reúne duas, três mil pessoas que têm como missão de vida salvar almas. E isso é incrível. E ali eu entendi. Eu posso e eu devo também falar para catequistas. Então, eu não vou me afastar da minha missão original, que é formar o católico, mas eu também quero formar catequistas. É aí que surgem as outras coisas, como, por exemplo, o meu curso de catequese, que é o Catequistas Raiz, que nada mais é pegar esse modelo de catequese que eu desenvolvi ao longo desses 20 anos e que já catequizou mil quatrocentas e setenta pessoas. Presencial, né? Presencial. Fora assim. Não, eu estou tirando o site da conta. Eu estou falando só a catequese formal de paróquia, né? Mil quatrocentos e setenta pessoas. Então, eu vejo as vidas deles, eu conheço eles, é incrível. Lá em volta da paróquia, às vezes, eu estou no altar e tanto da paróquia que eu estou hoje quanto da minha paróquia antiga, eu estou no altar e eu vejo, né? Entre a assembleia, todos os meus catequizandos, assim, é incrível você ver isso. Aquela pessoa chegou assim, agora está assada, aquele cara está assim, agora está assado, aquele foi para o seminário. Então, você vê as histórias acontecendo e você fala, mas como, que bonito, né? Como funciona? E aí, como funciona? Eu trouxe para esse curso, lancei o curso, hoje a gente tem quase mil alunos. Está no ar? Está no ar, catequistraiz.com.br, quem quiser acessar, tem lá a página explicando como é o curso, tudo, a gente tenta sempre colocar o mais barato possível, tem aulas semanais, já tem mais de 100 horas de aula lá e toda semana tem mais, porque a ideia é fazer dali uma comunidade formativa de catequistas que querem recatequizar o Brasil, porque é isso que o Brasil precisa. Perdão. Tem água aí. Quando a gente vê, quando a gente vê uma estatística, falei isso na minha palestra nesse ano, quando a gente vê uma estatística dizendo que só 8% dos católicos vão à missa no Brasil, a gente entende que as pessoas não fazem ideia do que é a missa. Essa é a falta de catequese. Quando você vê os casamentos do jeito que estão, poxa, eu sou diácono hoje, eu sou diácono novinho, tem um ano e pouquinho que eu fui ordenado. Fui ordenado em 2021. Aí você vê as felizes coincidências de 10 em 10 anos. 2001 eu me convirto, 2011 existe o site, 2021 me torno diácono. O que vai acontecer em 2031? Não sei. Agora, você com o site, você chega em 2019, vem para catequistas, catequistas, mas em 2011 para frente, vai em 2012 na Expo Católica. Manter o site, manter as coisas, exige tempo, às vezes exige dinheiro. Quanto que você já deve ter tirado do bolso, às vezes, para uma estrutura que precisa, para uma coisa ou outra. e nem sempre a pessoa tem um emprego que consegue manter tudo. e tal, você passou por algumas dificuldades, alguns momentos difíceis, você tem seis filhos, sete, mais seis aqui na Terra, uma família com seis filhos, que tem que trabalhar, que querendo ou não, depois de 2012, pode-se dizer, não tem mais como não manter o site, tem que manter o site, tem que produzir conteúdo, não tem uma equipe. e como que você chegou a querer desistir porque estava difícil, estava complicado? É sempre complicado, não tem um momento complicado. Ele é complicado hoje. Porque é isso que você falou, sustentar seis crianças no Rio de Janeiro não é uma coisa assim. E se sustentar? São oito pessoas, contando eu e a minha esposa. E sustentar financeiramente, estrutura, mas atenção, problemas a resolver, enfermidade, não sei o que. É muita coisa. E a gente, assim, o tempo é de Deus. O dinheiro, eu sempre coloquei a serviço. Então, gente, graças a Deus, graças à providência divina, tenho que comer, não nos falta nada. É difícil? É. O dinheiro acaba antes de pagar todos os boletos, acaba. Tem aquele boleto que vira para o mês seguinte, sempre tem. Mas, mas ao mesmo tempo, a graça de Deus nunca nos, deixou faltar nada. E o tempo, o tempo já é outra questão. Assim, as pessoas falam, porque eu sou, eu sou, eu tenho um emprego normal de nove às oito, de nove às seis, às vezes bem mais, dependendo do dia, do contexto. Eu, eu chego em casa, eu vou ver as coisas do catequista, eu dou atenção para os seis filhos, eu dou atenção para viver. Vivi também, por sua vez, a mesma coisa, a gente faz o jantar, bota as crianças para dormir, não sei o que, estuda. Eu sou diácono, então, eu tenho uma paróquia, eu tenho, eu faço batismos, eu faço casamento, eu acompanho três equipes de Nossa Senhora, quem é das equipes de Nossa Senhora sabe, que a reunião tem quatro horas de duração, então assim, acompanho também outros grupos, sou escoteiro católico, acompanho o grupo de escoteiro, de escotismo católico, dou palestras no ano passado, foram quinze viagens, todas em final de semana, então assim, é uma rotina absolutamente intensa, mas Deus sabe como é que, como é que a gente consegue equilibrar isso tudo, Deus me dá uma lucidez grande, às vezes para fazer as coisas rápido, eu durmo pouco, eu durmo normalmente, minha rotina diária de sono é das duas da manhã às seis, sete da manhã, não vai além disso. Quando eu estou muito atarefado, por exemplo, para vir para cá, eu tive que preparar muitas coisas, aí a média começou a ser dormir às duas, dormir às três, acordar às seis, então, três horas, quatro horas de sono por noite, é o que eu faço, mas eu vou falar, assim, de fato, eu não sei até quando isso dura, estou com quarenta e cinco, não sei até quando vai isso, mas, quatro horas de sono me bastam para acordar revigorado, se eu durmo seis horas, já dormi muito, mais do que isso, eu acordo com dor de cabeça, então sim, também essa coisa de trabalhar de madrugada, porque também é quando as crianças dormem, então você consegue ficar em silêncio, consegue ler um livro, consegue estudar, consegue se concentrar para criar uma palestra, etc., enfim, é isso, a gente vai dentro do tempo que dá, com o dinheiro que tem, com os recursos que tem, qual é o plano para o futuro? Que a gente consiga rentabilizar o site e o nosso Instagram, principalmente através dos cursos, e aí crie com isso um reinvestimento no apostolado, que permita, por exemplo, me dedicar somente a isso, ou que permita ter uma equipe que consiga apoiar a gente, por exemplo, com edição de vídeo, com edição de imagem, que hoje é tudo agente, tudo agente, 100%, então, e agora, e que os filhos cresçam e nos ajudem, é, Tereza, de 12 anos, por exemplo, já começou a editar os vídeos, às vezes eu preciso montar, assim, para fazer um vídeo, eu preciso montar, que eu falo, vamos montar o estúdio, que não é, é o tripé, as coisas, ela já sabe onde botar tudo, já faz tudo direitinho, então, já tem ali o início de equipe, né, então, assim, conforme eles cresçam, vou tendo mais equipe. Agora, você entra na catequese, até então, como, alguém que está ali, com o pessoal da catequese, catequese, jovens e tudo, mas chega um momento que a sua família vai ficando numerosa e em casa também é necessário uma catequese e tal, e uma presença como igreja e tudo, e, tipo assim, antes você ensinava aos filhos dos outros, não é, e escutava, né, tipo assim, a mãe dizendo, esse menino, olha, o senhor fala tão, mas não tem jeito, não sei o que, e tal, aquela coisa que a gente escuta de toda mãe, quando fala do problema da criança, do adolescente, né, mas agora em casa, né, uma metodologia para os catequis, para os catequizandos, mas agora essa metodologia tem que ser aplicada em casa, tipo, resumindo aqui, os anseios e as dores dos pais, chega um momento em que vai construindo em grande quantidade, porque são seis, dentro de casa, não é, e como que é estar como catequista, catequizando os filhos dos outros, e agora ter que catequizar também os de casa, e ver acontecer aquilo que sempre escutava, do pai, da mãe, é engraçado, né, porque assim, foi bem, até aqui, tem sido um processo bem natural, só para ficar contextualizado, até aqui, minha mais velha tem 14 anos, eu tenho gêmeos de 12, um casal, caramba, aí depois eu tenho uma segunda ninhada, que eu falo, uma segunda ninhada, é, porque assim, tem esses aqui que são juntinhos, aí depois tem um espaço, e tem mais três juntinhos, né, então, aí eu tenho uma de sete, um de quatro, e uma de três, e aí, meu amor, é, isso aí, vamos julgando, esse é o status atual do negócio, o status atual, né, esse é o status atual, o pessoal me pergunta, fechou a fábrica, quem fecha a fábrica é o dono, eu trabalho, na verdade, e tento fazer o meu melhor no meu trabalho, por isso que tem seis, então, assim, eu tento me doar, então, assim, é minha castidade, né, eu sempre que falo de castidade, o povo acha que a castidade é a proibição para fazer sexo, não é, a castidade depende do seu estado, a minha castidade é estar aberta à vida permanentemente, então, vivo o meu casamento da maneira mais casta possível, né, então, aí, o, o, mas assim, isso é um processo, né, os mais novos é sempre mais fácil, né, papai do céu, aí faz as orações e tal, com os mais velhos, eu vou dizer, uma de 14, a coisa ainda pode ir para qualquer lugar, as pessoas falam, por que você não escreve um livro sobre como catequizar os filhos, é porque eu ainda não terminei, eu tenho que, eu tenho que ver para onde vai, ainda não passei 100% da prova, Exatamente, exatamente, eu vou escrever um livro certificado no... Quando essa primeira ninhada bater os 18, ah, tá tranquilo, todo mundo católico, beleza, aí sai o livro. Mas ninguém sabe, né? Exatamente, por enquanto, faltam, tipo assim, a barrinha de progresso tem 80%, né, vou esperar chegar no 100 para ver se teve sucesso, mas até aqui foi uma trajetória do olhar, claro que tem os momentos de oração, claro que tem os momentos de sentar com eles para apresentar, tem o levar à missa desde pequeno, né, mas colocando sempre as barreiras certas, porque você leva muito pai e não leva a criança à missa, ah, porque a criança faz bagunça, faz, ela sempre tenta fazer bagunça, só que assim, a criança de 5 anos não vai à missa, porque faz bagunça, mas ela vai ao colégio e no colégio ela não faz bagunça, ela vai ao teatro e no teatro ela não faz bagunça, ela vai ao cinema e no cinema ela não faz bagunça, então qual é a história? Porque ela sabe onde pode e onde não pode fazer bagunça, isso, então, para você levar a criança no cinema, a criança de 5 anos, o que você fala? papai vai te levar no cinema, mas lá tem que ficar caladinho, quando a criança abre a boca no cinema, você faz o que? Aqui não pode falar, é calada, tem que ser assim na missa também, ó, papai vai levar na missa, vai lá na missa, não pode bagunça, ah, calado, aqui no, a casa de Deus não pode correr, não, não pode, aqui ó, você pode ficar daqui e até ali no banco, aí no começo fica aqui, depois traz um brinquedinho, não pode trazer um monte, traz um, traz um brinquedinho, mas aos poucos ela vai abandonando e vai se voltando para a missa, e vai entendendo que aquele espaço é um espaço de quietude, como é a escola, como é o teatro, não é a pracinha, né, então você precisa deixar a criança ciente daquilo, agora também, você precisa viver, então nossa casa respira catolicismo, porque aquelas caixinhas que a gente responde, né, a gente responde as caixinhas, 20, 30 caixinhas por dia no Instagram e 600 mensagens diárias que a gente recebe no direct, todas respondidas, a gente não deixa responder nada, então hoje a maior parte do trabalho de O Catequista é um trabalho invisível, feito no ar, você está implicando agora foi minha vez, né, desculpa aí, feito nos directs, respondidos a cada um, às vezes é uma resposta telegráfica, a pessoa pergunta, pode ou não pode, pode, né, mas é o que? Porque a gente tem que responder sem ser, mas responde, né, responde, a gente responde tudo, e assim, e a gente escute muito em casa, Vivi, às vezes fala, Xande, ó, tem um cara perguntando isso, o que você acha? A gente escute, e as crianças estão ali. Naturalmente vai chegando, né? Naturalmente essa coisa vai chegando, elas vão perguntando, ó, pai, eu ouvi você falando isso, por quê? Olha, eu ouvi diferente na escola, olha aí, por quê? E aí, é a chance de você entrar com mais catequese, mostra um documento, mostra onde é que ela pode pesquisar, aí a gente está falando dos adolescentes, onde é que ela pode pesquisar sozinha, então, é mostrando e vivendo, né? Eu te faço uma pergunta, quando foi, você lembra qual foi a primeira vez que você foi num restaurante sozinho? Sozinho? Sozinho, primeira vez que você chegou num restaurante, sozinho, fez pedido, pagou a conta, fez tudo. Mas eu acho que foi já quando eu namorava com o Zulene, já, porque ela tinha dinheiro porque eu comecei a namorar com ela com 14 e ela com 18. Olha que maneiro. Mais ou menos, né? É. Nessa idade, a diferença de que eu tinha. Você não dizia isso para a sua filha. Tipo, ó, papai, eu estou namorando, meu namorado tem 18 anos. Você não ia dizer que maneiro. Não ia dizer não. Mas assim, é maneiro que vocês se conhecem há muito tempo e deu certo, né? É, não, mas é verdade. Mas realmente eu não ia querer não. Maria Paula, olha lá. Agora, é, mas que maravilhosa essa explanação sobre educação com os filhos, viu? É o seguinte, agora como diácono, né, está à frente do site o Catequista, que não é mais só um site, é muita coisa junto, né, é curso e eu acredito que ainda muita coisa a mais ainda. Se Deus quiser. Com certeza. É, tem a questão de agora trabalhar num, como assessor, é a secretária ou assessor? Assessor. Assessor. Como assessor do governador do estado do Rio de Janeiro, que é o Cláudio Castro, que foi cantor católico e tal, não sei o quê. Mas, assim, não é ser assessor ou estar emergido numa realidade num governo de uma cidade. É o governo do Rio de Janeiro. Você está ali, querendo ou não, ali próximo de alguma forma, né? Claro, aqui são vários assessores, não é? Não, não, é. São dezenas de assessores, e tal. Mas é um meio político. É um meio político. Que na área, você falou na área de projetos e tal, não sei o quê e tudo. E, primeiro, as pessoas não... Pode o diácono, tem um pensamento um pouco mais na linha tradicional, agora se metendo com política, trabalhando num, né, e tal. Principalmente o Rio de Janeiro, que tem um histórico de governadores, né? Uma beleza, né? Agora nós arrumamos um bom. É, e essa é a pergunta. Se os cariocas podem ter uma certa esperança, não é de... Porque, meu Deus do céu, é uma situação complicada, e também tem a questão do próprio crime organizado, é um... Não, tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa. A minha função lá, hoje, assim, o trabalho é onde precisa, né? Certo. Mas a minha última ocupação, né, tem sido principalmente a de cuidar de alguns projetos específicos de renda, renda mínima, tal. Mas já fiz muita coisa, né? A gente, de novo, a gente faz o que precisa. Agora, eu embarquei nessa história como sendo o meu emprego e eu fico muito feliz de... Porque eu sempre trabalhei na esfera privada, sempre em telefonia, tecnologia. Fui gestor de projetos, fiz jogos, fiz três jogos olímpicos, fiz eventos, fiz rock no Rio. Você conhece o Timbó? Conheço. Ele também trabalhou algumas vezes. E algumas Olimpíadas, né? Também. Então, assim, eu fiz muito evento, né? Fiz gestão de eventos, fiz gestão de petróleo, de óleo e gás, fiz gestão de tecnologia. Então, assim, eu trabalhei com muita coisa. Ir para o mundo público foi uma escolha por acreditar que um católico, católico de verdade, porque aí eu dou testemunho o que eu vi com isso. O católico de verdade poderia fazer a diferença. E faz. Assim, faz. Talvez ele, claro... Não é que o Rio de Janeiro vira pelo avesso de um dia para a noite. Não, não é isso. E também, assim, quando você senta numa cadeira executiva, você tem a cadeira, né? Não é só a pessoa. É o cargo, é tudo que envolve, são as regras do jogo, você tem muita coisa envolvida. Não é só o Cláudio, ele não é rei, né? Para chegar, muda isso, muda aquilo. Não é assim, né? Tudo é um processo. Mas, dentro daqueles processos possíveis, nós tivemos coisas incríveis. Então, você tem uma evolução do Rio nos números de segurança pública, você tem uma evolução do Rio de Janeiro na atração de investimento, você tem o enfrentamento da pandemia, tanto nos termos econômicos, quanto no combate à fome. Então, assim, e a gente tem, principalmente, para não ficar só enumerando feitos, a gente tem um homem que olha para as pessoas e dou um exemplo de algo que não dá voto nenhum. Logo no primeiro ano, ele ainda era vice-governador, né? Porque ele entra como vice, o Witzel sofre impeachment e ele assume e agora reeleito com quase 60% dos votos da população, uma aprovação imensa. Mas, lá atrás, ele ainda era vice-governador. Eu lembro que morreu o filho de uma servidora do Palácio, né? De uma maneira muito ruim. Então, assim, isso foi uma coisa, assim, muitos servidores começaram a falar sobre, falar, poxa, coitada da fulana, poxa vida, não sei o quê. Então, isso chegou aos meus ouvidos, mas eu não conhecia, estava novo ali. E chegou aos ouvidos do Cláudio, né? E é aquela coisa, poxa, ele é vice-governador. Morreu o filho de uma servidora que ele nunca viu na vida, teoricamente, poxa, que pena. Enfim, né? Não. Ele fez questão de ir à capela do Palácio Guanabara, que é de Santa Terezinha, linda a capela, construída pelo presidente Gaspar Dutra, Eurigo Gaspar Dutra, a pedir, né? Tem um reitor dessa capela, ele pediu ao reitor que fizesse uma missa, convidou todos os servidores para esta missa, em memória, né? Uma missa pela alma desse jovem, convidou a servidora, ele mesmo, cantou na missa, né? Porque cantor católico, cantou na missa. E isso não apareceu em lugar nenhum, e não foi feito para aparecer em lugar nenhum. Foi feito para preencher o coração de uma mãe que se sentia muita dor naquele momento. Ele ofereceu o que ele pôde. Então, assim, eu pego esse exemplo para dizer como ele é. É isso, é aquele governador que não é o governador que está encastelado lá e ninguém olha. Não, ele olha pelas pessoas. da melhor maneira que ele consegue dentro do contexto que ele tem. Ele é o cara que fica na fila do elevador. Ele é o governador, ele pode mandar parar os elevadores. Não, ele fica na fila. Às vezes, você passa, eu sempre subo de escada, apesar da gordura, eu sempre subo de escada até para tentar controlar a barriga. Aí, eu passo, assim, pelas roletas, eu olho e está aqui o governador na fila ou a primeira dama. Então, eles são pessoas, assim, que olham para as pessoas. Agora, recentemente, por exemplo, a gente inaugura uma capela dentro de um presídio. Era um lixão. Era um lixão. Eu cheguei lá, eu recebi isso de um servidor da administração penitenciária dizendo, ah, aquilo tem uma capela, já há 10 anos ali, aquele espaço é usado para botar lixo. Entulho e lixo. Fui até lá, realmente constatei isso. E a gente começa um projeto de transformar, trazer aquele espaço à vida novamente. E não é só trazer esse espaço à vida novamente. E hoje é a capela de Santa Dulce. Mas foi entregue a Santa Dulce dos pobres. Mas não é só o espaço. É o espaço. São os espaços em volta. Também tem um berçário, tem uma maternidade atrás da capela que é das detentas, para as detentas que estão graves. O teto ali tinha problemas, então resolveu-se. Resolveram-se problemas de saúde. Então, a primeira dama entra ali e aí foi a Annaline que puxou, que abraçou o projeto, entra ali, vê aquela coisa e não, vamos resolver tudo. Aí vamos fazer a capela, mas também vamos olhar para as pessoas, vamos olhar para as necessidades, vamos resolver o que tem para resolver. Claro, o Cláudio abraça o projeto também. E um projeto que não dá voto. A gente não está falando de eleição. é um projeto que foi feito para as pessoas. Porque se você chega na eleição e diz eu ajudei os presidiários, é capaz de você perder a vota. Então, ele e ela fizeram isso pelas pessoas. Então, assim, esse novo olhar é o que eu espero. E de novo, não é porque eu trabalho para ele não, porque sou amigo dele há muito tempo, conheço ele, sei quem ele é. é um olhar que eu espero de um político católico. Mais do que uma bandeira inflamada, mais do que isso, mais do que uma discussão polarizada, como a gente tem tido tantas, é alguém que senta na cadeira que senta e continua com os valores que tem. E a partir desses valores, tenta fazer o melhor trabalho possível dentro das possibilidades que a cadeira apresenta. porque não é só o que o Cláudio quer. Tem a máquina governamental, tem a Câmara dos Deputados, enfim, é um governo. O governo é uma estrutura grande, não é só o governador. Mas, claro, o governador é peça importante e dentro dessas possibilidades, eu vejo e dou testemunho disso, ele tem feito grandes coisas pelo Rio de Janeiro. Isso nos alegra. Que tenhamos muitos outros assim, sabe? Nossa, eu sonho muito com isso. Não preciso falar. Eu sonho muito com isso. A gente tem 58% de aprovação nas urnas. Talvez, eu não lembro se outro governador do Rio de Janeiro foi reeleito no primeiro turno com tanta margem de votos. E um governador que passou por uma pandemia. As pessoas sofreram na pandemia. Eles poderiam ter jogado a culpa do governo. A gente sempre faz isso. A economia do Rio caiu na pandemia, óbvio, porque, diante de tudo que aconteceu, e as pessoas viram que mesmo diante do problema, havia trabalho, se não dava para resolver o problema, mas dava para minimizar os efeitos. Então, assim, eu tenho hoje o privilégio de trabalhar num local que tem uma capela da minha santa de devoção, Santa Terezinha, que me permite fazer trabalhos que ajudem a vida das pessoas de fato, e que é emprego, ali não tem nada a ver com catequista, tanto que eu não misturo essas coisas, não falo, é emprego de fato, mas é um emprego que eu acredito. Eu estou fazendo um negócio que eu acho que esse troço aqui faz a diferença. É isso. Muito massa. Esse é o Diácono Varela, o catequista. É isso. Que maravilha, viu? que coisa boa. Pensei uma besteira agora. Não vou perguntar qual é. Eu não vou falar. Deixa eu ficar calado porque senão a pessoa vai me cancelar depois. Eu vou perguntar só fora do ar. Tá bom. E aí eu quero saber, eu quero nos comentários se eu devo dizer ou não. Aí vocês seguem o catequista, comentem lá, curte, curte, bota o sininho, mas aí é YouTube. É o seguinte, eu quero pedir para você colocar nos comentários o que é que você achou. Eu quero agradecer muito ao Diácono Varela, ou catequista, por esse papo tão especial. Estou me preparando aí para o Rio. Eu tenho tanta coisa para fazer lá. Tenho que visitar o Padre Hugo lá. Padre Hugo que está aqui. É, que está aqui hoje. Que também é escoteiro. Que também é. Ele é o escoteiro. Se você é o catequista, ele é o escoteiro. Tem um site o escoteiro? Não tem. O Padre Escoteiro? Não sei. Olha aí, o Padre Escoteiro. O Padre Escoteiro. Faça o site, Padre Hugo. Faça o site, Padre Hugo. E aí, quero ir, quero estar lá e a gente vai se ver se Deus quiser para tomar um café e gravar com tanta gente que tem no Rio de Janeiro. As pessoas perguntam e dizem assim, mas, Guto, você só vai em São Paulo, não vem fazer uma temporada no Rio e tal. Já está causando um... Ontem mesmo, uma pessoa na Canção Nova, ontem mesmo na Canção Nova, a senhora, você não vai no Rio, não vai no Rio, eu tenho que ir no Rio de Janeiro para fazer aí uma temporada lá, com certeza, e vai ser uma alegria. Tem que ir, seja bem-vindo. Eu faço questão de estar presente em algum momento. Não para se entrevistar, que a gente já conversou aqui três horas, mas para estar com você, para te apresentar pessoas maravilhosas, para comer, que é bom. Isso é justo. Que coisa feia, né? Não, é lindo. É lindo. É muito bom. Não tem o que fazer. Por isso que eu tenho essa barriga. Se eu achasse ruim, não tinha essa barriga aqui. Muito obrigado. Vamos pedir aí que o senhor abençoe a todos nós. E eu quero lembrar duas coisas importantes. Quando terminar isso aqui, a nossa conversa, você pode ir no site da Veste Sacra, que é a empresa que veste aqui o Santo Flor, camisetas belíssimas, verdadeiramente católicas, super confortáveis, como você está vendo aí na tela. Entrega com muita rapidez aí na sua casa e você vai ter a oportunidade de evangelizar através do que você veste. Tá bom? E também lembrar que nós já estamos de malas prontas, não é, Diácono? Para a Expo Católica 2023. Isso aí. 18 a 21 de maio no Promagnos Eventos em São Paulo. Uma estrutura extraordinária. Não é só simplesmente a feira, que já é muita coisa, mas mais de 6, 7 eventos no mesmo complexo, na mesma feira. e eu estarei lá, não só no evento, mas também no evento que vai acontecer em comunicação. E o Santo Flor vai ter um estúdio dentro da Expo Católica. Isso vai ser sensacional a gente poder conversar com todos os artistas, com todos os expositores, com as pessoas que passam por lá. Don Riffan... Don Riffan. E tantos outros... Mas cuidado. É, cuidado, cuidado. Coitado, ele é tão bonzinho. Ele é maravilhoso. O pessoal cria o estigma. O pessoal cria, exatamente. Cria, mas não é. Então, vai lá e se prepara para esse evento maravilhoso. Obrigado, meu irmão, e vamos para a bênção final. Foi uma alegria. Eu que agradeço. Foi uma alegria estar aqui. Uma alegria expor uma história tão grande. Teria muita coisa mais para falar, porque assim, catequista, né? É, catequista. Eu viro para os meus catequizandos e falo, cara, olha só, a igreja tem 2 mil anos. Então, eu posso falar, no mínimo, por 2 mil anos. É verdade. Se a gente for colocar ainda a história da salvação inteira dá 5 mil aí, cara. Então, me interrompe, porque é isso. Então, catequista sempre fala muito. Mas vamos dar uma bênção. Obviamente, a bênção vai valer para quem está aqui, né? Mas, porque gravada não vale. É verdade. Então, ninguém vai dizer que eu sou herédico. Então, vou dar a bênção, mas vou dar a bênção para quem está aqui e rogo a Deus que abençoe a todos que nos assistiram também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José de Anchieta, patrono e padroeiro dos catequistas, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe, nos dê uma santa vida. Amém. Olha, pessoal, terminando aqui, se você pegou pela metade o Diácono Varela a conversa, daqui a pouco já vai estar no YouTube à sua disposição. Outra coisa muito importante, a partir de amanhã, já vai estar no Spotify, diz Apple Music, Google Podcast, os cortes no Instagram, TikTok, Kauai, em todo buraco, você vai encontrar a nossa entrevista aqui. Tá bom? Então, fique à vontade para você escutar, assistir, como você quiser e se sentir à vontade. Não só esse episódio, mas tantos outros. e tem que seguir a gente lá no Instagram, ou catequista, ou catequista oficial. Ou catequista, porque tem um que é fake. Tem um que é fake lá que não posta nada, mas está lá com o catequista. Então, arroba o catequista oficial no Instagram. quem foi esse perfil, vai lá, tira, põe aí o catequista. Agora como é que eu vou recomendar? Não sei, nem se dá para mudar o nome. é arroba o catequista oficial. E no YouTube, nós temos vídeos também. A gente não vai muito no YouTube, mas vai lá, dá uma força, a gente vai voltar. E lá no YouTube é o catequista. O catequista. Lá no YouTube não era o catequista, mas aí o YouTube entrou em contato com a gente. Ah, legal. Nessa época de questão de mudança, tal, não sei o quê, e ofereceram para a gente o catequista. A gente aceitou de braço aberto. Claro. Então, youtube.com barra o catequista. Que show. Então, curte lá, explora nossas coisas. Tem 11 anos de catequeses diárias, no nosso Facebook, o catequista, no Instagram, o catequista oficial, no YouTube, o catequista. Tem muita, 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 muita coisa lá para você ver. Segue a gente, participa, manda direct que a gente vai responder e espalha essa ideia, espalha essa missão, tanto do Santo Flor quanto do catequista. Que massa. Obrigado, viu? Show de bola. Deus abençoe. Até a próxima, até que enfim, um convidado que não trouxe catequese com farofa, né? O Guilherme, cara, o catequese com farofa. É farofeiro, Não é brincadeira, mas ele é maravilhoso também. Não, não é não, maravilhoso. Brincadeira, o povo sabe. Tem os três mosqueteiros, eu, o Santa Carona e o Alan Carillon. É muito bom. A gente sempre apanha junto, treta junto. Isso é maravilhoso. É muito divertido. E eu ainda estou, daqui na minha cabeça, um dia a gente tem que fazer um projeto bacana juntos, os três. Mas fica aí, vai chegar lá. Muito bom. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.